Bom, olá galerinha, aqui quem está falando é o Reinaldo da RSM Montagem de Imóveis. Eu agora vou começar a fazer a desmontagem de um guarda-roupa. Um guarda-roupa de três portas de correr, seis gavetas, tá bom? Eu vou fazer a desmontagem, vou executar o processo de desmontagem. E eu gostaria que vocês comentassem, compartilhassem, escrevessem na página também, para que eu pudesse colocar mais vídeos aqui, conforme as suas sugestões. Obrigado. Reinaldo da RSM Montagem de Imóveis 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.